Via Hehe, né? Fazer o quê? O gay não é lá um Hashira de exemplo Ele tem suas qualidades, mas... tipo... Né? 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 Tá bom Casal que não existe, nem adianta insistir Eu sou hétero, porra A gente não se importa Ah, chinê, porra! Chip absurdo Ih, que negócio é esse, rapaz? Estão chipando a gente, Sukuna Repugnante Ah, vai dizer que nunca quis entrelaçar os dedos com o grande Satoru Goju Tem mulheres que matariam por isso Vem fodendo, seu merda Uh, ficou tímido, fofinho